Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Dessa vez eu vim falar de tipos de pessoa no Instagram Eu acho que todo mundo tem esse aplicativo, né? Então já deixa o like aqui embaixo Se tu ainda não conhece o canal, se inscreve que eu tenho certeza que tu não vai se arrepender É vídeo toda a semana, todo dia no caso, né? Ou quase todo dia Porque às vezes a gente não consegue passar todo dia, mas é vídeo todo dia a princípio Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Como eu falei antes, eu acho que hoje em dia todo mundo tem Instagram Eu acho que se essa pessoa falar eu não tenho Instagram, ela vai ficar com vergonha Vai criar um Instagram só pra dizer que tem Instagram Hoje em dia quem não tem Instagram é tipo não ter RG Quem não sabe RG é tipo documento de identidade, tá? Só pra abrir um parêntese aqui Em razão disso eu resolvi fazer esse vídeo Porque eu comecei a curar um pouquinho os estilos de cada pessoa que me segue ali Os seguidores, os inscritos, cada um tem um jeito diferente de ser E tem uns que são muito engraçados Então aquela coisa de sempre, fiz uma listinha e vamos começar aí Então, o primeiro da lista fica com um... Pera aí que eu tenho que dar zoom aqui na minha TV Enfim, o primeiro da lista fica... Meu Deus do céu, não dá pra enxergar bosta nenhuma Enfim, o primeiro da lista eu chamo de influenciador Aquele que tem 10 seguidores e coloca na descrição lá Influencer, modelo, cantor, músico O que compra um salgado na esquina e fica postando foto de tudo quanto é ângulo O que vai num lugar legal e tira 300 fotos dizendo que parece que foi convidado pra aquele lugar Foi me chamado pra esse lugar maravilhoso aqui, estou no McDonald's Como se ele tivesse sendo patrocinado, né? Claramente ele não é Aquele que posta 300 fotos e dizem que os outros morrem de inveja dele Ou dela, né? Só pra deixar claro Esse tipo de influenciador às vezes é um pouco triste, assim Porque, mano, ele só quer atenção, literalmente Mas eu não reclamo, porque eu mesmo quando eu vou comer alguma coisa que tá, tipo, muito bonita Eu tiro várias fotos e posto nos stories Porque, mano, é pra eternizar aquele lanche delicioso Mas acreditem ou não, eu mesmo eu não me considero influência, gente Sério, eu não me considero Eu sei lá, mano, eu posto algumas coisas às vezes Eu recebo alguns produtos, mas eu não me considero Porque, tipo, eu tenho 5 mil seguidores no Instagram, velho Eu não sou nada Mas vamos para o outro O próximo que eu chamo é o popular Se bem que eu sempre quis ter, tipo, uma namorada pra postar foto legal na praia, sabe? Aquelas fotinhas lindas de casal, assim, na praia, de mão dada Ou olhando o pôr do sol, aquela coisa bem romântica Não digo nem postar foto, mas, tipo, viver mesmo Enfim, é só uma curiosidade sobre mim Aquela pessoa que se diz popular no Insta Mas fica postando foto, sei lá, de viagem de 3 anos atrás Ah, eu fui pra Paris uma vez, mas tô postando toda semana o TBT TBT, TBT, tá certo? É TBT? É, too, back to, enfim, é o TBT Enfim, é o TBT, TBQ Cês entenderam? Tem casos até que, tipo, na sexta-feira Bota a hashtag sextou De uma festa que foi acontecer lá Aconteceu há 3 semanas atrás e ela tá em casa lá Depressiva, pedindo like Claro, gente, não vamos generalizar isso apenas Uma sátira, uma piada Só pra deixar claro, né? Não vou me xingar aqui É tudo comédia Mas tem gente assim, tem Temos ainda um tipo raro O maníaco do signo A maníaca do signo Como assim, Rafael? É sim Como eu disse, apesar de não ser um tipo tão comum Esse é o mais raro Ainda existe aqueles que acreditam em tudo que tem no signo, mano Tudo que acontece na vida dele é por causa do signo É por causa do ascendente, do descendente, do transcendente Na própria bio eles colocam lá Tipo, eu sou de aquário com ascendente em gêmeos Lua em júpiter Com satélite em capricórnio E é por isso que eu sou feliz Sem isoação, pessoal Eu mesmo coloco que eu sou aquariano Mas é só pra deixar ali, né? Tipo, nerd Aquariano e louco E outras coisas Não, eu sou louco Sei lá, mano Eu botei alguma coisa aí nos meus status aí Já aproveita aí Segue aí, Rafa Nunes Mas tem pessoas que além da bio ser assim, né? Tipo, ascendente, descendente, transcendente Lua em Marte em Júpiter Sei lá, velho As pessoas colocam sempre status, story Tudo de signo, velho Todo dia tem uma pessoa que eu conheço Que eu conheço não, né? Que me segue E o que eu sigo é ela Ela posta assim, todo dia, uma coisa de signo Tudo que acontece na vida dessa pessoa aí Desse instagramer do maníaco de signo É por causa do signo Ai, meu Deus Eu dei um soco no Jefferson Mas foi porque a minha lua tava em leão Daí eu tava revoltado Exatamente assim, mano Tipo, um exemplo meio bosta Mas vocês entenderam o maníaco do signo Abrindo parênteses nesse vídeo aí Dando uma pausa no tipo de pessoas No whatsapp Já comentem aí Se vocês possuem o instagram Coloca o nick de vocês aí Que eu quero saber, mano E já me segue lá Arroba Rafa Nunes E deixa o likezinho aqui nesse vídeo, né? Então, bora lá Voltando ainda Temos o memeiro Esse tipo de pessoa Essa é um anjo, mano É um anjo É o que fica postando memes Alegrando a vida da galera no geral Sério Alegra a vida de todo mundo Memes Você tá lá triste Você vê o meme Você ri Você se diverte Você deixa o coração naquela postagem Porque você é legal Há quem diga que esses memeiros São anjos Querendo trazer alegria Para as pessoas Há quem diga que eles só são Tristes E querem ficar um pouco alegre E daí eles postam meme Enfim, fica esse questionamento aí E bora pro último Pra encerrar A gente tem o famoso Crítico social Ou revolucionário Que eu gosto de chamar A gente não pode deixar de falar Desse tipo de pessoa no Instagram O que diz Que likes são apenas números Que fotos bonitas São todas photoshopadas O que quebra barreiras Quebra padrões O que se diz diferentão O que critica os capitalistas de iPhone Só que eles não comentam Que eles tem iPhone também, né, mano? Eles tem iPhone Enfim, esse é o tipo crítico Ou revolucionário Bom, pessoal Só pra constar que Obviamente isso é tudo brincadeira Então espero que ninguém Tenha se ofendido com nada É só pra zoação mesmo Eu realmente espero Que vocês tenham gostado desse vídeo Se quiserem uma parte 2 Comentem aqui, né, mano? Tudo a gente gosta De fazer parte 1, parte 2, né? Porque querendo ou não Tem muito tipo de pessoa Nesse WhatsApp ainda, mano Eu não falei nem uma pitada Mas enfim Como eu falei Espero que vocês realmente tenham gostado Já deixa o like aqui Se inscreve no canal Se tu ainda não é inscrito Me segue no Instagram Arroba Rafa Muniz Eu aposto que vocês vão curtir E era isso Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu, até Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau